Música Olá, boa noite. O SBT Interior reforça o compromisso com os telespectadores da região e apresenta a partir de agora o primeiro e único debate da televisão do Oeste Paulista com os candidatos à Prefeitura de Presidente Prudente. A emissora mostra, mais uma vez, que se preocupa com o futuro da cidade e com a melhora da qualidade de vida da população. Por isso, abre espaço para que os candidatos possam discutir ideias e apresentar propostas que vão ajudar você que está em casa a decidir o seu voto. As regras deste debate foram aprovadas em uma reunião entre os representantes dos candidatos e do Departamento de Jornalismo do SBT Interior. Nós convidamos todos os candidatos com, no mínimo, nove deputados na Câmara, como indica a lei eleitoral. Além disso, convidamos os outros dois candidatos para participar na condição de suplentes. O candidato do PMDB, Agrippino Lima, não compareceu ao debate e alegou outros compromissos. No mesmo horário, já o candidato do PPS, Fábio Sato, confirmou a presença, mas não compareceu ao nosso programa e nem justificou a falta. Por isso, os candidatos que participam deste programa são Regina Penati, do PT. Regina, muito obrigada pela sua presença. João Cláudio da Silva, do PT do B. Obrigada também, candidato. José Leme Soares, do PRB. Obrigada também, candidato. Donizete Marcelino, do PSOL. Muito obrigada. Nelson Bugalho, do PTB, da mesma forma. Muito obrigada pela presença. E Daniel Grandolfo, do Solidariedade. Agradecemos a todos aqui presentes. E esse debate é transmitido ao vivo para 202 cidades através da televisão e também para o Brasil e para o mundo, por meio do portal de notícias sbtinterior.com e da página da emissora no Facebook. Vamos então às regras deste primeiro bloco. No primeiro bloco, os candidatos respondem perguntas feitas por telespectadores. Então, durante todo o debate, caso algum candidato se sinta ofendido, poderá pedir direito de resposta que será analisado pela comissão organizadora. Caso a resposta seja concedida, o candidato ofendido terá 45 segundos para fazer a defesa na abertura do bloco seguinte. Então, a gente começa este bloco com a pergunta sobre geração de emprego. Eu vou sortear, então, o primeiro candidato a responder. Vamos ver. É a José Leme Soares, do PRB. Aqui vocês podem ver. Ok. Então, agora, vamos à pergunta. Meu nome é Ricardo, eu moro na Vila Paula Roberto, aqui em Presidente Prudente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os candidatos da prefeita aqui da cidade. Quais seriam as propostas para a melhoria de emprego na cidade? A gente vê que muitas empresas hoje foram embora e praticamente muitas pessoas estão desempregadas aqui e têm dificuldade de arrumar emprego. Qual seria a proposta de melhorias nesta condição? Bom, candidato, você tem, então, um minuto para a sua resposta. Boa noite, Casa Grande. Boa noite aos candidatos. Boa noite, Andréia. Pelo lugar, eu gostaria de falar ao povo prudentino, que está cansado da roubalheira e da corrupção, que eu irei cortar duas secretarias no meu primeiro dia de governo, no assunto jurídicos e da tecnologia. Irei economizar, no mínimo, R$ 480 mil e vou licitar empresas de auditoria para virem de São Paulo para Prudente para fazer uma limpa em todos os contratos da prefeitura, gerando ainda mais economia. Na área de emprego, Casa Grande, eu tenho o PEP, Pro Empresas Prudente. É um programa consistente que visa recuperar empresas que saíram da cidade e trazê-las de volta para cá. Não apenas reduzindo imposto, falando de SMS e SS, que se traz empresa para Prudente. O PEP prevê um programa de articulação, convencimento de grandes indústrias a virem para Prudente. Nós estamos a 600 quilômetros da capital. Em termos de logística, é muito difícil convencer uma grande empresa para vir. O PEP prevê articulação intensa e também redução de SS de 5% para 2% para atrair novas empresas. Bem, a resposta? Ok, vamos então ao próximo assunto. A gente segue com as perguntas dos telespectadores então e o tema agora é funcionalismo público. Vamos à pergunta. Meu nome é Jeremias, eu moro na Coab e a minha pergunta é na área de saúde. É sabido que os funcionários públicos da área de saúde, da área da educação, vão perder 65% dos seus rendimentos em virtude de uma ação jurídica. O que o próximo prefeito ou prefeita, como ele vai resolver essa questão? Ok, então vamos ver quem vai responder essa pergunta. Sobre funcionalismo público é Regina Penati, do PT. Ok? Regina, por favor, um minuto. Boa noite a todos, a todas. Quero agradecer ao SBT essa oportunidade, quero cumprimentar todos os candidatos e saudar vocês que estão nos ouvindo. Sobre a pergunta, ela é extremamente importante. O funcionalismo é a mola que toca todo o trabalho da prefeitura. Eles são fundamentais. Essa questão dos 65% é uma questão que nós estamos atentas. Nós vamos resolver corrigindo essa questão e corrigindo mais, corrigindo também a situação dos aposentados, que estão agora com risco de perder o ticket, e garantindo uma mesa de negociação constante com todos os trabalhadores da prefeitura, para que a gente possa efetivamente garantir todas as condições de melhoria do trabalho, que eles possam se sentir parte importante da construção dessa cidade mais justa e igualitária que nós pretendemos. Trabalhar com funcionalismo público é uma questão para a gente primordial. Nós somos também funcionária pública e entendemos que essa é uma questão de maior relevância. Vamos cuidar do funcionalismo como se cuida de uma planta... Ok, candidata. Um minuto. Vamos agora sortear, então, o próximo candidato a responder a pergunta da população. É agora a vez de Daniel Grandolfo, do Solidariedade. Ok? Então, a pergunta agora é também feita por um telespectador do SBT Interior, e o tema que ele está questionando é transporte público. Meu nome é Luzia Parceria Bertoldi, moro na Ana Jacinta, e eu quero saber do prefeito se ele se eleger, o que ele vai fazer por nós pelo transporte. Que é uma lotação, tirar os ônibus, o Manel Goulart, lá da Ana Jacinta, e cara, passagem, não tem melhoria nenhuma para a gente que sai da Ana Jacinta para vir para o centro. É isso que eu queria saber. Bom, candidato, um minuto para a resposta. Bem, nós não temos nenhuma empresa patrocinando, nós não temos nenhum grupo político por trás de nós, e é por isso que nós podemos garantir que, a partir de quando nós assumirmos, nós vamos abrir licitação e vamos fazer algumas exigências mínimas para que a nova empresa que vai concorrer, as empresas que vão participar, para essas empresas participarem do serviço público de prestação de serviço na questão do transporte Presidente Prudente. E o que nós vamos garantir, vamos exigir que essas empresas tragam, pelo menos para os usuários de Presidente Prudente, para você é que tenha, o ônibus tenha ar-condicionado, acessibilidade, internet, Wi-Fi. É isso que nós vamos exigir já na licitação, de imediato nós vamos exigir isso aí. A nossa proposta para o transporte é que tenhamos um local onde todas as linhas em Presidente Prudente, essas linhas possam passar, facilitando a vida, assim, das pessoas e o acesso, sem ter que pagar várias passagens, além de buscar a redução dos preços. Ok, candidato. Vamos ver então agora quem responde à próxima pergunta. Agora é Nelson Bugalho, do PTB. Ok? Nelson Bugalho, então, vai responder a pergunta de mais um telespectador e o tema escolhido agora é a falta de vagas em creches. Por favor, candidato, um minuto. Oi, eu sou a Tainá, eu sou do bairro São Judas e a falta de vagas em creches é bastante. E eu gostaria de saber quais são as propostas dos candidatos. Agora sim, candidato, me perdoe, um minuto. Boa noite a todos, obrigado, SBT. Prudente precisa de aproximadamente 1.200 vagas para suprir todas as vagas na creche. Nos últimos oito anos, 18 creches foram construídas. E a nossa proposta é, evidentemente, ampliar, chegar aí ao mínimo possível de vagas. E uma das propostas que nós temos para minimizar esse problema é também criar um programa chamado Creche Parceira, que é a creche até às 19 horas para as mães que efetivamente precisam desse serviço, sem comprometer efetivamente o trabalho dos professores e também dos funcionários da creche. Mas a proposta é, evidentemente, ampliar para minimizar essa questão das vagas nas creches. Está concluída a sua resposta. Vamos lá para o próximo candidato. João Cláudio da Silva, do PT do B. Ele fala, então, agora, o tema da pergunta é... Vamos saber o tema da próxima pergunta. Saúde pública? Eu sou a Maria, moro no Jardim Aviação. E eu tenho uma reclamação a fazer. Para a gente poder conseguir uma consulta, tem que agendar com 30, 40 dias. Se for uma especialidade, é seis meses. Nós precisamos de alguém que mude a história da saúde em Presidente Prudente. E você, candidato, o que você tem a fazer a respeito da saúde de Presidente Prudente? Candidato, um minuto. Boa noite a todos. Boa noite a você, Casa Grande. Boa noite aos demais candidatos. Boa noite aos assessores, ao NACATO. Olha, Presidente Prudente vive um caos na saúde hoje, tremendo. E uma das minhas propostas para a saúde de Presidente Prudente é a reabertura do pronto-socorro da Santa Casa. E agora, parece que vai tornar, vai ficar uma coisa mais difícil. Por quê? Porque a população que é atendida no HR não vai ser atendida de pronto. Ela vai ter que passar por um posto de saúde, fazer algum tipo de triagem, para depois ser atendido lá no HR. Ou seja, a Santa Casa, você que está imprudente, recebe dinheiro do governo federal, dinheiro do governo estadual, para atender a população. No entanto, a Santa Casa só atende quem tem dinheiro, o rico, o pobre, nem pensar. Ou quem tem algum tipo de convênio. Então, é uma proposta minha a reabertura do pronto-socorro da Santa Casa. Isso é uma promessa minha. Concluído, então. Candidato, bom, agora só temos o candidato Donizete Marcelino, do PSOL, né, que ainda não respondeu. E ele, então, dando sequência a este bloco, vai responder a pergunta sobre qualificação profissional. Vamos ver. Meu nome é Vitor, moro aqui em Presidente Prudente, no bairro Jorge Paulista. Eu queria saber dos candidatos o que eles pretendem fazer com essa falta de emprego aqui em Prudente. Porque as empresas exigem muita experiência e não dá oportunidade para a gente adquirir essa experiência. Queria saber dos candidatos o que eles vão fazer para resolver esse nosso problema. Candidato, um minuto. Boa noite a todos, boa noite SBT, obrigado pela oportunidade. No caso aí do nosso primeiro emprego, para os jovens que, como o nosso amigo aqui de Prudente ponderou, nós vamos criar o primeiro emprego. Ou seja, primeiro vamos criar os polos industriais, que a nosso ver são duas carências na nossa região que podemos suprir. E para essas empresas que estiverem cadastradas no nosso polo industrial, nós vamos dar isenção de alguns impostos e para que essas empresas dêem aos nossos jovens a sua primeira oportunidade, o primeiro emprego. Então, esse é mais um compromisso do pessoal de criar empresas, criar emprego e isentar essas empresas que aceitarem, que derem essa oportunidade ao jovem, com certeza está no nosso programa. O seu primeiro emprego está nas empresas que vamos criar. Candidato, muito obrigada. E a gente vai agora para o primeiro intervalo e no próximo bloco, os candidatos respondem as perguntas feitas por jornalistas. Lembrando que você pode acompanhar e comentar o nosso debate na página do SBT Interior no Facebook. A gente volta já. Eleições 2016 no SBT Interior. A democracia não tem fronteira. Legenda Adriana Zanotto Amém.